Então vamos realizar aqui mais uma prática utilizando-se a IDE Eclipse. Vamos aqui novamente então consumir o web service conversor de moeda. Então vamos aqui primeiro copiar o link do WSDL, aliás do WSDL, que é o arquivo de definição deste web service. E agora vamos aqui clicar no botão direito, novo, outro, web service client. Vou clicar aqui em próximo, colar a definição, vou escolher aqui o Apache Axis 2, tá? E o projeto que nós vamos selecionar agora será o cliente moeda. Ok, vamos clicar em próximo. Aqui está. Eu tenho aqui o serviço, correns, service, tá? O nome da porta é essa que nós estamos visualizando. Eu vou clicar agora em finish. Ok, ele criou aqui para a gente o projeto cliente moeda, tá? Vocês podem perceber que agora nós fizemos aqui de uma forma diferente, né? Nós selecionamos primeiro ali, antes de criar o projeto, nós selecionamos ali a opção cliente, web service client, né? E informamos o nome do projeto ali durante a configuração do cliente de web service. Ok? Então essa aí é mais uma opção que você pode utilizar para construir um projeto de consumo de um web service. Ok? Bom, então vamos lá. Nós podemos visualizar aqui que o Eclipse criou várias classes, né? Do serviço web. Então nós temos aqui o correns, service, stub, tá? E dentro dessa classe nós temos aí várias outras classes. A classe que nós iremos utilizar, aliás, as classes que nós iremos utilizar são essas duas classes aqui, que é a getConversionRate e a getConversionRateResponse, tá? Lembrando que para você definir qual classe que você utiliza, você sempre tem que ter uma response correspondente à classe que você vai utilizar, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui... Uma outra classe... O nome dessa classe... Conversor Moeda. Vou criar aí o método main. E vou criar aí também o construtor e desenvolver o meu código aqui. Bom, então, como sempre, né? Nós precisamos criar aí uma classe... Stub, né? Ocurrens, service, stub. Nós precisamos aqui instanciar esta classe. Precisamos realizar o tratamento da exceção. E agora sim, vamos criar, criar, né? Um objeto da classe Currens. Aliás... O nome da classe é getConversionRate, ok? Então vamos lá. Ok. Bom, nós precisamos informar dois parâmetros para consumir esse webservice, tá? Então nós temos que definir aqui, através desse objeto conversor, o parâmetro... FromCurrens, que é a moeda que será convertida, né? Então nós temos aqui a classe CurrensCode. Nós vamos converter aqui inicialmente de real para dólar. Então nós definimos aqui o outro parâmetro, que é o parâmetro setToCurrens, que é a moeda que será convertida. Ok. Então definindo os dois parâmetros, que é o setFromCurrens e o setToCurrens, agora nós criamos o response. Então nós temos aqui o getConversionRateResponse. Aliás, nós instanciamos esta classe através daqui do objeto stub e chamamos lá o método getConversionRate, que é o método que nós iremos utilizar, né? Que é a operação que nós iremos utilizar para consumir este webservice, tá? Então novamente aqui nós temos que tratar essa exceção que pode ocorrer aqui. ok. E agora vamos mostrar o resultado deste consumo do webservice. Então nós aqui através do método get. aqui nós temos o método getConversionRateResult, tá? Ele retorna para a gente um objeto da classe Currens, tá? E através dessa classe Currens, nós buscamos aí a conversão das moedas. Ok. Então vamos lá. Vamos executar aqui a nossa aplicação. Está informando aqui que existem erros no código. Eu vou cancelar. Sim, está faltando aqui um L. Ok. Vamos executar então a nossa aplicação que vai realizar aí o consumo do webservice conversor de moeda e aqui ele está conversando de real para dólar. No caso aqui deu 0.5556. Vamos fazer agora o contrário. Vamos converter de dólar para real. Vamos executar novamente. O valor deu 17997, tá? Vamos fazer aqui um outro teste. Converter de euro para real. 2.4128. Ok. Dessa forma então nós consumimos aí o webservice conversor de moeda utilizando-se a ideia Eclipse. E aí E pics E aí E aí Obrigado.